Espera, não passa esse vídeo. Vem dar uma olhada na diferença que um acessório faz no seu look. Coloquei já essa pulseira, já peguei a corrente pra fazer o conjunto e mano, olha a diferença que já dá na sua apresentação pessoal. Lembrando que quem utiliza acessórios no geral já fica mais estiloso e já passa uma sensação mais de segurança. Clica em algum botão dessa tela e já garante a sua.